Então, por que não nos encontramos amanhã? Eu lhe aviso onde. O que há de errado com o meu escritório? Nada que um bom decorador não possa resolver. Guarde isto pra mim, por favor. Onde ele está? Está de serviço toda noite, mas até ele acabar os relatórios... será quase meio-dia de amanhã. Estava lendo uma pólice de segura do meu marido. Sabe alguma coisa sobre seguros? Entende disso, Frank? Sim. Na verdade, eu vendo apólices. Nas horas vagas. Eu tenho muito cérebro, caso não tenha notado. Devia estar com a cabeça em outra coisa. Bom, que tal uma explicação? Eu gostaria de um desses. Aposto que sim. Leia. É uma pólice de seguro padrão. As coisas de sempre. O valor é de... 3 milhões de dólares. E o valor pode ser triplicado. Como? Se o segurado morrer em uma condição especial... será pago 3 vezes o valor da pólice. 9 milhões de dólares. Sim. Mas pode apostar na companhia. Ninguém ganha isso. Por que não? Bom, sabe... Só será pago se ele for baleado... cair de um trem em movimento... e por fim se afogar num ribeirão. Pode acontecer? Suponha que aconteça. Então, ficaria rica. Ficaríamos ricos, Frank. O que quer dizer? Vamos matar aquele desgraçado. E eu sei exatamente como. Ele tem um simpósio... este final de semana em Santa Bárbara. Temos que convencê-lo a ir de trem... e não de carro. E como faremos isso? Não disse que ele detesta trem? É aí que você entra, querido. Você fará com que o carro dele não funcione. Isso não será problema para você. Primeiro, nós o levamos até a estação de trem... passando pelo Jilly Plaza... e depois pelo depósito de livros... e pela colina coberta de relva. Não é fora do caminho? Acompanhe meu raciocínio. Saia da frente, Frank. Este é o plano. Dez minutos na estação... e ele estará entre os vagões... tentando evitar um ataque de pânico. Em 14 minutos e 10 segundos... o trem atravessa o rio San Ennis. Então, aos 13 minutos e 54 segundos... eu atiro nele e empurro pela porta... e ele cai no rio e se afoga. Bingo. Indenização tripla. Estamos ricos. Está pensando nisso há muito tempo, não é, querida? Não. Acaba de me ocorrer. Eu tinha essa fantasia... desde grande, poderoso e pulsante trem. Entrando em um túnel longo e escuro. Às vezes, um cara passa muito tempo no trabalho... e esquece de sua esposa. Por isso, saí mais cedo e fui para a casa. Para Lana. Ultimamente, ela tem se sentido abandonada... dormindo sozinha naquela casa enorme. Sabia que o que ela mais queria era ter um filho. Assim, teria com quem conversar e o que limpar. Quando se atira, se sabe de tudo. E eu sei exatamente como os bebês são feitos. Há muito tempo, não senti a sua mão no meu queixo. O resto vai ter que ficar para amanhã. O resto vai ter que ficar para amanhã. O resto vai ter que ficar para amanhã. Ai, droga. Esta manhã, desejamos um feliz aniversário para Chico, Califórnia, que é próximo de Rafa e Grosho. Temos Rifa D, que completa 101 anos. E nós lhe desejamos um feliz... Pai. Pai. Vamos. Vamos. Abra. Maldito pássaro! As longas horas e a falta de sono começavam a me afetar. Não conseguia tirar Lola dos meus pensamentos. Uma mulher sem calcinha é como o álcool que gruda na sua cabeça. Como amendoim no céu da boca. Ou papel higiênico na sola do sapato. Seria ela real ou apenas fruto da minha imaginação? Meu Deus, Ned. Parece que você foi atropelado por um ônibus. E fui. Benefique meu seguro. Certifique-se de que foi pago. Boa ideia. Seguro nunca é demais. Especialmente com Max Shades saindo da prisão amanhã. Já se passaram sete anos? Meu currículo não era perfeito até Max aparecer. Foi o único caso que eu perdi. Se ele não tivesse estrangulado aquele oficial, você teria vencido. Bom, eu acho que a prisão deve ter feito bem a ele. Deve ter feito muitos amigos. Lido todos os livros que nunca leu. Qual eu vou colocar? Qual eu vou usar? Ned, você está lidando com um homem violento. O azul. Eu li todo o processo. Quando eles deram o veredito, Max Shades cuspiu na sua cara. Não, ele cuspiu no juiz. No júri. No sistema judiciário americano inteiro. Ele não cuspiu em mim. Eu apenas estava no caminho. Mas e se ele tiver algum ressentimento em relação a você? Pode estar correndo perigo. O que é isso? A pasta de sua apólise. A apólise sumiu. Espere, pode estar na minha mesa. Sabe, você cuida tão bem de mim, Laura. O cara que se tornar seu marido será o sujeito mais sortudo do mundo. Minha. Arruba essas toalhas. Arruba essas toalhas. Laura! Você não sabe nadar! Não! 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 Laura! Você está bem? Você teve um longo flashback. Me desculpe. Meu Deus. Eu... Estou com tensão pré-menstrual. Eu... Oh, meu Deus. Lola Kane passou por aqui. Ela deixou isto. eu... Tchau! Tchau! Eu!